A CIDADE NO BRASIL 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 Se você se fecha, isso é só complica Justamente agora que eu estou apaixonada E preciso tanto conhecer você melhor Se enamora, se enamora, se enamora Se enamora, se enamora, se enamora Sim, tudo o seu, nesse meu fio, não Troco sua música com minha mão Eu apaixonei por você e o fim Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha A CIDADE NO BRASIL Foi lá que nasceu um Deus com os cabelos compridos Ele vivia sempre tocando Sua viola chorava bonito E quando cantava Os roshimores se calavam pra ouvir sua voz Sua canção O tema da Enquanto isso, lá no inferno Os anjos malos vestindo seus pernos Cabelos curtos, pastinha guardada Os pecadores da grande cidade Comprando almas Vendendo mentiras Ficando ricos Bebendo fumaça Mas Lá no inferno Não sei Onde o sol se levanta Ah Um festival No qual Deus cantará Para os anjos Um rock'n'roll Cheio Cheio de graça Sua viola Chorando bonito Tocando bem alto Enxergo Enxergo De amor Os ouvidos De quem não sou Sua canção Bebendo 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 Um rock'n'roll Um rock'n'roll Cheio de graça Bebendo Sua viola Sua viola Chorando-lhe Tocando bem alto Enxergo De amor Os ouvidos De quem não sou É Sua canção O tema da Cripação De repente eu me vejo Amarelada, rodeada Sem ninguém Nessas horas aparece A preguiça A vontade de sumir Te vês Que medo Que grilo Que pode Bad written Não sei se com você isso já aconteceu As teses não consigo sorrir Música 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 Ainda bem que eu não desisto Dessa vida louca Tive vontade Tive vontade sim de dar um tiro Na cabeça Ainda bem que eu não desisto Dessa vida louca Tive vontade sim de dar Música 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 Vamos dançar A falsa da terra, do fogo, da água, do ar Vamos dançar A falsa da vida, dos bichos, do homem, de Deus Vamos voltar ao princípio Porque lá é o fim Quero rever os pomares de onde eu vim Quero ouvir as trombetas chamando por mim Vamos dançar novamente Naquele Jode A falsa da terra, do fogo, da água, do ar Vamos dançar A falsa da vida, dos bichos, do homem, de Deus Do homem, de Deus, do homem A falsa da vida, dos bichos, do homem, de Deus Vamos dançar A falsa da vida, dos bichos, do homem, de Deus A falsa da vida, dos bichos, do homem, de Deus O coração Já manda dormir Vamos dançar A falsa da vida, dos bichos, do homem, de Deus Naquele jardim A falsa da vida, dos bichos, do homem 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 A falsa da vida, dos bichos O que é isso? 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 O que é isso?